Música Música Quando o Senhor se vier me derrubar, em mar de si eu descarei, pois tu és o teu escudo, ó Deus. Música 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 Senhor, te sinto o teu lugar Ouvir a tira do teu coração Enfrentar-lhe a graça do meu coração Hoje em alma entrego assim Junto ao mal, cantarei Junto ao mal, cantarei